Bom, se você é youtuber, provavelmente você já pensou ou quis colocar o seu vídeo no topo das buscas para que as pessoas encontrem o seu canal, encontrem os seus vídeos e aí você consiga mais visualizações e mais inscrições. Então, é sobre isso que eu quero falar com você. Espera um pouquinho, aqui no final do vídeo eu vou falar sobre a questão do SEO. Antes, um aviso muito importante. Ainda dá tempo de aproveitar a promoção youtuber no topo. É uma promoção exclusiva para quem assiste esse tipo de vídeo aqui que eu dou alguns anúncios do Tecnologia Cursos e você que está assistindo, você tem a possibilidade de aproveitar, tá? São 10 cursos. Se você procurar em qualquer lugar, você vai encontrar aí pacotes com cursos de edição de vídeo e imagem por mais ou menos aí R$1.000, R$1.500, R$700, nessa faixa de R$700 até R$1.500 ou até mais. Aqui você paga muito, muito barato. A gente faz isso para que o máximo de pessoas tenham acesso à informação, tenham acesso ao conteúdo e possam produzir o seu canal, o seu conteúdo com o máximo de qualidade possível sem gastar tanto dinheiro assim. Então, nesse pacote você encontra Sony Vegas para iniciantes, que na verdade é um pacote do básico ao intermediário, para você ter aí um domínio completo, do Vegas para editar aí no dia a dia, Photoshop para youtubers, Sony Vegas para youtubers, criando vídeos pelo celular, que é um curso que faz muito sucesso e te ensina a fazer todos os seus vídeos pelo celular. E editando vídeos com o Camtasia, para você que quer um editor de vídeo alternativo, é bem interessante. E a parte mais interessante, mais relevante, na minha opinião, são os cursos voltados para criadores de conteúdo. Como fazer sucesso no YouTube, são 15 aulas muito bacanas, do 0 a 10k, que te mostra como sair de 0 inscritos e chegar em 10 mil inscritos, como conseguir anunciantes, conseguir com que marcas anunciem no seu canal e paguem para você. SEO para youtuber, como ganhar dinheiro com o YouTube, muita gente tem vontade de ganhar dinheiro, tem vontade de viver do YouTube, mas não sabe como. Nesse curso você aprende o caminho, como conseguir isso. E curso de analytics, que é muito, muito importante, para você entender o que o analytics representa no seu canal. Fora algumas capas profissionais para o seu canal. De R$349, o preço do R$349 já seria muito barato, pela quantidade de cursos que você encontra no pacote. Mas, para facilitar ainda mais, você paga só R$69,90, até 12 vezes. Fica muito barato, se você fizer 12 vezes. Fica praticamente de graça. Aqui você encontra alguns depoimentos da galera que já assistiu os nossos cursos. E o legal é o pagamento. Você pode pagar pelo PayPal ou PagSeguro. Boleto, transferência online, cartão de crédito, até 12 vezes, saldo PayPal e até depósito bancário via PagSeguro, para você que gosta do depósito bancário. Só escolher o botão aqui embaixo. E voltando ao assunto que eu comecei no vídeo, falei que ia deixar para o final. SEO para YouTuber. O que é isso? Significa que você vai otimizar o seu vídeo e o seu canal para que eles sejam encontrados, para que eles sejam encontrados na busca do YouTube. Então, por exemplo, você tem um canal de culinária. E aí você fez uma receita lá, como fazer bolo de chocolate com recheio de, sei lá, leite condensado, com não sei o quê. Só que já existem diversos vídeos desse tipo lá no YouTube. E se você não fez o trabalho de SEO, o seu vídeo não vai aparecer lá na primeira página, no meio desses outros vídeos. E aí, o que acontece? Você não vai ter público, o seu canal não vai crescer e você vai ficar triste. Então, se você aprender a aplicar as técnicas de SEO, você vai colocar o seu vídeo na primeira página. E se você fizer um bom trabalho, dá para ser o primeiro colocado ou estar entre os primeiros. E aí você vai conseguir mais resultados. E é isso que o curso de SEO para YouTuber ensina. É bem simples. É simples para caramba. Eu vou deixar na descrição o link do SEO para YouTuber e o link do YouTuber no topo. Aí você aproveita o que for mais interessante para você. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.